Oi pessoal! Olha a gente aqui pessoal! Hoje a live da gente, a live da Azulco vai ser diferente. Olha quantas pessoas! Vamos tomar um café juntos agora, na verdade 6 horas da tarde. Estamos agora nos preparando para comer um bolinho, tomar um leitinho, comer uma bananinha. E nós estamos na casa de dois queridos amigos, o Ricardo e a Flávia! E eles nos convidaram hoje, eles têm um resort maravilhoso, um resort com 144 quartos aqui em Iquatuba. E é maravilhoso esse resort, então nós estamos adorando. É claro que eles também estão bancando a gente para a gente fazer essa live, né pessoal? Porque, sabe como é que é? Vocês podem fazer isso também, tá? Você pode, de repente, banca a gente, liga para a gente, liga para a Rose, aí banca a gente, a gente vem tomar um café e tal, para divulgar, entendeu? Divulgar todo o seu resort, etc. Para que a gente possa ganhar uma graninha também, beleza? Legal? Não é, Rose? Com certeza! É mentira, viu pessoal? Tem nada a ver, não é? Tem nada a ver! Mas a gente está na casa do Ricardo e da Flávia, grandes amigos nossos, e a gente resolveu fazer essa live aqui. Está vazando não esse negócio? Não? O negócio está no meu ouvido aqui. Foi mal! Foi mal! Ela deixa alta aqui, entendeu? Ela deixa alta e a gente fica ouvindo lá e cá. Então pessoal, está tudo bem aí? Legal? Cadê o pessoal? Olha a pessoa acenar, acenar, acenar. Quem é que tem que pedir para acenar? Toys Rows, seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Teca, seja bem-vinda! Teca! Angélica! Angélica do Peru! Angélica! Olha o Peru aí, o pessoal do Peru! Tia Sabonete! Tia Sabonete! Magson! Magson! Claudenia! Claudenia! Teca de novo, tudo! Beijo! Que legal, que legal, que legal! Hoje está bem diferente, né? Está bem diferente. Querem um bolinho aí, pessoal? Querem um bolinho? Bolinho é bom, olha aí. Bolinho, bolinho! Casa de mineiros! É, o pessoal aqui, o pessoal aqui, a gente boa demais, dá conta serena. Só está faltando os mineiros aqui, né? Só está faltando os mineiros. Oi! Olha aqui, a Ruz, a Ruz. Olha a Ruz. Olha, ele entrou. Quando vai rolar curso? Ah, vamos lá. A gente está prometendo a quarta turnê. Espera aí, só um pouquinho, espera aí, só um pouquinho. Como é que está chegando o áudio aí? Sabe por quê? O telefone está bem distante, pessoal. Eu sei que eu projeto, mas como é que está saindo a voz da Ruz, do Ricardo, a Flávia? Fala aí, Flávia! Oi! Pô, esse hoje nem eu escutei. Nem eu escutei hoje, não sabe eu escutar. Fala aí, Flávia! Oi! Oi! Oi, gente! O menino da ventriloquia. Aê, o menino da ventriloquia. Edu! Ei! Estão dizendo que está ótimo o áudio. Está ótimo? Que legal. Tem um ventilador aqui em cima da gente, que se o ventilador parar, a gente morre de calor. Láspule, lá com finais, venha embora. Nós estamos aqui em Ubatuba. Estamos em Ubatuba, galera! Ja! J. H. Belizardo entrou também, seja bem-vindo. Seja bem-vindo aí! Vamos entrando, pessoal, muito legal, hein? Wagner Marques. Fala, amigos! O que a gente está aqui hoje? Olha, lembra do Wagner? Lembro, lembro. Lembra do Wagner? Do Wagner que foi para Portugal? Isso! Lembrou, vai. Ricardo lembrou de você. Agora eu vou falar com a boca queia. É, porque nós estamos comendo um molinho. A paz do Senhor, amém. Amém. Vamos lá, respondendo aqui a questão do curso. Mais uma vez, gente, a gente vai para a nossa quarta turma. Quarta turma. Como a gente vem explicando em todas as lives, uma turma, abrir uma turma demanda um tempo muito grande da gente. Dá atenção para os alunos, a gente quer fazer bem feito. A atenção que a gente dá, está aí os nossos alunos, se tiver alguém aí presente que puder dar o testemunho. A gente tenta dar toda a atenção possível. E isso, agora a gente não está podendo fazer. A gente tem uma previsão de talvez novembro abrir a quarta turma. Mas ainda não é certo. Mas vai lá no www.zucupuppets.com Barra curso, fantoche, tudo no singular. E faz o seu cadastro. Que assim que a turma for aberta, você vai ser o primeiro a ser comunicado. Cara, eu estou vendo a Flávia lá. A Flávia está séria demais, Flávia. Dá um sorriso aí. O sorriso da Flávia é a coisa mais linda do Mura. Tem um maior sorrisão. Olha lá, que lindo, olha. Sorrisaço. Deixa eu ver aqui. Pessoal, hoje a live está sendo completamente diferente. Uma coisa inusitada. E a gente vai mostrar o Baby Oda que ficou pronto. Vocês viram durante essa semana o Baby Oda. Muito bonito. Aí, o Ricardo e a Paula viram agora. Muito legal. Vocês vão adorar. Vamos mesmo. Muito legal. A gente vai mostrar o Baby Oda para vocês, porque ele está indo para Israel. Aí vocês vão falar assim, mas espera aí, os correios não estão parados? Estão. O que vai acontecer? Nós vamos deixar na casa do tio. E o tio vai entregar para o amigo que vai vir para Israel e entregar para o dono. Ok? Beleza? Então, assim, nós estamos aguardando os correios liberarem as exportações e as importações, porque o negócio está difícil, está tudo parado aí. Tá bom? Então, só para esclarecimento. Então, a gente vai mostrar para vocês hoje o Baby Oda. Legal? Legal? E falar também que nós estamos cheios de novidades aí. Está para sair fantoche novo. Estamos fechando várias coisas legais. Então, essa semana vai ter bastante novidade para vocês aí. Beleza? O Isaac e o Gabriel estão pedindo um salve. Salve, Isaac! Salve! Hoje o salve é em quatro, hein? O Edu Boneco. O Edu Boneco. Edu Boneco, são garotinhos que acompanham a gente. O Rodrigo já comentou a respeito, né? É, eu fiz uma live com os Ventre Loucos, né? Isso. E aí foi uma live muito legal com os Ventre Loucos. E a galera toda aí, toda aí. Muito legal. Henrico Ferro. Henrico! Eu não consigo ver, está longe a Bessa. É, só eu. Hoje quem estava mandando, só eu. Olha, por favor. Não consigo ver nada. Eu só consigo ver a gente aqui. Depois da live anterior, que ele falou que eu dou chibatada nele. Pois é, pessoal. Então, agora a coisa está diferente. Agora o buraco é mais embaixo. Sentindo como eu apanhei essa semana, né? Depois que eu disse que eu apanhava da Rose, né? Por isso que ele estava roxo, então? Por isso que eu estava roxo. Ah, cara, agora você... Agora você entendeu, né, cara? Você abriu o jogo pro pessoal aí e não falou nada. Não, não. Eu falei na live anterior que ela me batia, entendeu? Eu lembro disso, mas eu não acreditei. Dá pra acreditar, cara? Não é verdade? Não é verdade? Não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, tá vendo? Caramba, Rodrigão. Foi, foi, foi isso, cara. E aí, essa semana eu apanhei a BESP porque falei isso. Ainda bem que vai ter apresentação daqui a pouco, né? Não é verdade? Pra dar uma suavizada aí. Pra dar uma suavizada. O boneco está fantástico, cara. Assim, até assustador a realidade do boneco. Ele me mostrou agora há pouco. Eu falei, nossa, é muito real, cara. Muito real, né? Muito real. Tá de parabéns, ele. A Zucco aí está... E o Dono é um ventriloquista famoso lá em Israel. E deve estar acompanhando a gente aí, não deve? Não. Ainda não? Não chegou ainda? Mas eu não vi. Deve estar... Daqui a pouco deve estar aí. Porque lá em Israel, eu acho que é meia-noite. Tem essa questão de fuso, né? Tem esse fuso. Acho que é meia-noite lá agora. Mas ele falou que ia acompanhar. O Diego entrou, Luiz entrou, Luizana, Nico, Henrico. Henrico, eu já tinha falado. R.R. Santos. Aê! Seja bem-vindo. Seja bem-vindo! Tia Jaque Castro, seja bem-vinda. Seja bem-vinda! A gente está muito feliz hoje porque todos vocês viram na live passada o Rodrigo apresentando a Bíblia. E a dona da Bíblia recebeu a Bíblia. Cara, ficou muito feliz. Está super feliz com o material pronto. Diz pra eu participar. Amanhã eu vou disponibilizar duas fotos dela recebendo a caixa e abrindo e segurando a Bíblia. Vou deixar no Instagram, tá legal? No History. A gente está aqui com a Mariana. É um story, né? É um story. E a alegria dela dar foto, né? É maravilhoso. Com muito boa. Alegria. Um trabalho bonito, né? Que você comentou comigo que ela faz, né? É um trabalho muito legal. Ele é contadora de histórias, evangélicas pra criança. Exatamente. Muito gratificante, né? É. E mais uma vez, ela não está no live ainda, disse que ia entrar. Agradecer de coração a equipe da Zouco Puppets a confiança depositada no nosso trabalho. Obrigadum! A gente fica muito feliz. É isso aí. O João, entrou, o Joãozinho. Aê, João! Bem-vindo, João. O Xaraf. Serjane. Serjane. E aí? Daniel. Gente, alguma pergunta, tirando a do curso? Se quiserem fazer pergunta, pode fazer pergunta. Aproveita, vai fazendo pergunta enquanto a gente vai comendo um bolinho, vai tomando um café. Não dá nem pra dividir com eles. Não dá nem pra dividir. Quer um bolinho aí? Vai lá, vai lá. Deixa eu ver, né? Tá uma delícia. Ah, o Daniel. A Ana tá aí. Oi, Aninha. Oi, Ana. Agradeço a vontade de você. Você ouviu. E aí, a dona do livro, da Bíblia. Parabéns pelo trabalho, né, Rodrigão? Muito legal. Valeu, valeu, valeu. A gente tá super feliz com a sua foto que você mandou. Se puder fazer uma livezinha, um videozinho pra mandar, fazer um depoimento, a gente fica super feliz. Pô, faz um depoimento aí, bota pra gente colocar aí no Instagram. Olha lá, cheia de coraçãozinho. Olha lá, olha lá, botando os coraçõezinhos. Olha lá, que legal. Eu tô vendo daqui, ó. Vermelhinho eu consigo ver. Vocês são maravilhosos, gente. Bomzinho vermelho. Maravilhosos são vocês que têm a ideia de um projeto. A gente só faz tentar realizar um sonho de vocês. Tornar realidade, né? Cara, isso pra gente é uma satisfação que vocês não têm noção. Como a gente fica feliz quando o cliente recebe o trabalho pronto e fala assim, gente, amei. Não tem preço. Não tem preço. Não tem preço. Pessoal, eu não posso dizer o nome do cliente, não posso dizer nada. Mas nós vamos fazer uns fantoches aí que em breve vocês vão ver em algum lugar, tá? Em algum lugar vocês verão. Mas os fantoches são muito legais, galera. Muito legais. Nossa, os fantoches são massa. E a gente como amigo do Rodrigo e da Rose, né? A gente acompanha aí a produção dos bonecos. E a gente vê assim a questão do amor que eles têm, né? Ele tá produzindo o boneco, né? Oi, cadão aí. E é impressionante esse amor quando é projetado no boneco. A vida que ele toma, né? A vida que ele ganha, né? A vida que ele ganha, né? É fantástico. É fantástico. E se o manipulador ainda for fera mesmo, né? Tiver aquela manha da manipulação. Então aí, cara, é show de bola. Show de bola. A Aninha tá aqui dizendo que competência é a palavra, gente. Ô, Aninha, obrigada. Eu tô até meio rouca de emocionar. Ela tá chorando mesmo, mas tudo bem. Valeu, Aninha. Obrigado. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Isso é emocionante. Ela tá chorando mesmo, né? Eu sou amor, eu sou amor assim mesmo. Isso aqui chora até com propaganda de homo, cara. É com espirro, né, Rodrigo? É, é com espirro ela chora. Muito legal. Ela tá dizendo que vai fazer o vídeo. Olha, promessa em público, Aninha. Olha, promessa em público, hein? Com depoimento, você manipulando a sua bíblia. Legal. A gente quer ver, quer participar, quer acompanhar com você. Quando você fizer as suas apresentações, quiser mandar um vídeo pra gente, pra gente replicar o nosso canal, a gente tem o maior prazer de divulgar o trabalho dos nossos, das pessoas que adquirem os nossos trabalhos, os nossos patoches. Então, manda que a gente vai divulgar também, tá bom? Aí, a Teca tá perguntando, essa pergunta eu vou passar pro Rodrigo. Quando começou o interesse por esse trabalho? Teca, esse interesse por esse trabalho, eu tenho interesse pelos fantoches desde quando eu era pequeno, né? Que eu assistia a Vila Sésamo, assistia os Muppets, né? Então, é desde pequenininha. Mas aí, você sabe como é que é, né? A vida vai colocando a gente em outros cenários, e a gente vai se tornando outras coisas, e vai trabalhando com outras coisas. E quando eu já tava numa idade um pouco acima do normal, né? Porque eu sou um garoto, né? Um garoto de 51 anos de idade. Mas, quando eu tinha uns 40 e poucos anos, eu conheci o Paul Zanon. Eu fiz um curso muito legal de mímica, com o Lui Luz. E ele é, pra mim, um dos mímicos mais fantásticos que tem no Brasil. E o Paul Zanon, ele também dava aula pra gente. Ele era um dos professores também. E aí, eu conversando com o Paul Zanon, aí o Paul Zanon chegando pra mim, conversei com ele e tal, ele falou que fazia fantoches. E eu falei pra ele que uma das coisas que eu mais gostava, que eu gostaria de aprender, era a arte de fazer fantoches no estilo Muppet, Vila César e tal, tal. Ele falou assim, Rodrigo, vamos marcar, eu vou dar esse curso pra você. E eu tive a honra de ter um curso, só eu e o Paul Zanon, durante dois dias na casa dele, começando cedinho e acabando altas horas da noite. Um curso full, onde ele me passou todas as técnicas que ele podia, que ele sabia, pra confecção de um fantoche, no estilo Muppet e Vila César. A partir desse curso, eu me empolguei e comecei a fazer outros cursos com outros professores. Só que aqui no Brasil, é muito difícil você encontrar um professor que tenha uma carga horária pra te dar aula, a hora que você pode e tal. Então, o que que eu fiz? Eu comecei a procurar outros professores lá fora, né? Então, o Gaia, por exemplo, foi meu professor. O Kreutiger, eu sou seguidor do Kreutiger. O Barry também, eu sou seguidor do Barry. Então, são professores, assim, fantásticos, né? Muito bons. E eu comecei a estudar muito o que eles faziam, né? Não só o que o Paul me ensinou, mas estudar muito o que eles faziam. E eu sou um eterno estudante. Eu tô até hoje estudando, estudo. Eu tô fazendo um curso agora fantástico também, de confecção de fantoches e tudo mais. E é muito legal. Então, é só pra te dizer que eu não paro de estudar, né? Eu tô sempre estudando. Peguei técnicas novas que vocês vão ver nesses próximos fantoches que nós formos utilizar. Que serão técnicas novas que eu vou colocar. Que eu achei fantástico, sabe? São técnicas muito legais. Então, a história é essa. Foi desde pequenininho. Só que eu tive a oportunidade de realmente pegar a mão na massa, botar a mão na massa depois dos meus 40 e poucos anos, né? Gente, felicidade em dobro aqui agora. Olha quem entrou na nossa live. Quem? 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 O Edu Toledo. Aê, Edu! O nosso primeiro livro. Edu, tio Dudu! Olha que coisa, Edu. Muito bom você estar aqui. Aê, tio Dudu. Estou muito feliz com a sua presença. Seja bem-vindo. Tem uma, 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 a Aninha, que é a dona do outro livro. Ana Cláudia. Ana Cláudia. É, falou uma frase aqui, cara, de cortar o coração. Vocês personalizam sonhos. Ah, legal isso, hein? Pegando o gancho. Gostei dessa, de dizer, vocês personalizam sonhos. Gostei disso, hein? Vamos usar isso aí, vamos lá. Vamos lá. Pegando o gancho. A Teca faz a seguinte pergunta e eu vou responder. Qual é a parte mais difícil da criação dos bonecos? Pegando o gancho da Ana, na verdade, eu acho que a parte mais difícil é a gente entender o sonho do nosso cliente. A gente faz uma série de perguntas, pede para mandar esboço, às vezes a pessoa fica chateada, mas a ideia é que ela receba o material dela além daquilo que ela esperava. Então eu acho que, ah, confeccionar é super difícil, o trabalho de criação do Rodrigo nem se fala, todo o processo de compra de material, de separar, de ver cada detalhe do fantoche da pessoa, tudo isso é um processo, é um processo difícil, mas você entender, buscar lá no que aquela pessoa quer receber, eu acho que essa é a coisa mais difícil de cada artista. entender o que o seu cliente quer, eu acho que seria isso a parte da criação mais difícil do fantoche. Depois que ele entende, ele dá asas à imaginação dele, como é nosso slogan, dá asas à imaginação dele e faz acontecer de forma que vocês veem aí o nosso material e a gente segue em frente. Mas até a gente entender o que o cliente quer, a gente fica patinando, tentando descobrir o que é que, como, qual é a cor do olho, qual a expressão que a pessoa quer, qual o tipo de cabelo e outra. E a gente tem que encaixar tudo dentro de um orçamento que a pessoa possa pagar, né? Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui, a Giovana, ei! Eu tô pequena, e a gente tem, aqui não tá aqui, mas tem a Isabela, que também não tá aqui, mas é que a Puba apareceu. Teca em dia. Teca, dá um joinha aí se você, se foi respondida. Olha quem tá aqui também, ó. Tem a Raika, essa é a Raika, essa é a Raika. Não é uma boneca não, né? É, essa aqui é a Raika, ó, 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 que bonitinha. Viu como é que é, aqui é tudo assim, pessoal, aqui é a família, é a família, é a família, é a família, é a família. Live família hoje, hein? Maria Eduarda entrou. Oi, Maria Eduarda. A Gilvanete. Oi, Gilvanete. Obrigada. Edu, TV do Dudu, gente, vai lá assistir. Gente, TV do Dudu tá demais. Tá fantástico. Muito legal, muito legal. Vale a pena. Teatrines, seja bem-vinda, Sônia. Olha quanta gente que tá entrando, muito legal. De animações, ó, depoimento do Dudu aqui. Ó o depoimento do Dudu. Edu, Edu Toledo, desculpa a intimidade. O livro Guguzinho ganhou vida, vocês têm muito talento, carinho no que faz. Indico e replico. Excedeu as minhas expectativas. Aê! Valeu! Valeu! Obrigada, Edu. Isso não tem preço mesmo. Nossa! Márcio, seja bem-vindo. Márcio, palácio das artes. Aê, palácio das artes, Márcio. Aê, tudo bem? Amei, vocês são incríveis. Super respondido. Obrigada, Teca. Aê, Teca, valeu. Luciano entrou. Frederico, Sofia. Gente, desculpa, eu tô com a vozinha meio rosa. Acabou na voz, hein? Acabou na voz, hein? É, emoção. Que tal você pegar o Yoda agora? Vou pegar! Vou pegar o Yoda. Enquanto ela tá falando, eu vou pegar. Alexandre Ventura, seja bem-vindo. Gente, demais ter vocês aqui, mais uma vez. Essa é a entrada fantástica aí daqui a pouco, hein, Rodrigo? A gente devia ter botado a musiquinha do Mandalorian aqui. Tá muito bonitinho, né? Aí iam cobrar direitos autorais da gente. Aí iam cobrar com certeza. Quase levei ele embora, viu, Rodrigo? Ó, pessoal, ele tá... Deixa eu falar aqui, pessoal. Ó, ele tá com o plástico bolha na haste, tá legal? Porque como a gente tá preservando a haste, que tá pintada de preto, então tá com o plástico bolha. Tudo bem? Se preparem aí agora, hein? Se preparem. Ai! Bem! Não, isso é do Batman, não posso. Eu quero um desse aí, Rodrigo. Olha ele aqui, pessoal. Vem cá, Rodrigo. Olha ele aqui, pessoal. Olha a Isabela, pessoal. O Daniel. Quem não quer um desse, né, Rodrigo? Quem não quer? É o foco. Ana Maria entrou. Luiz Rosana. E você vai cumprimentar o pessoal lá, Poxa? Que lindo, Ana. Cumprimenta ele lá. Ele tá mais interessado na comida, eu acho. Eu acho que tem mil horas pra querer comer. A gente tá de olho no bolo aí. A boquinha dele ficou perfeita, né? Gente, a gente tá fazendo. Gostaram, pessoal? Ó. Tá aqui, eu vou deixar mostrar ele pra vocês. Luiz tá dizendo lindo. Perfeito. Perfeito. Ele abre a boquinha, tem um dentinho. Olha, o dentinho. Tá vendo? Quem não quer levar um desse pra casa, né? Ô, desculpa o espaço aqui, porque a gente não pode, né? A gente não tem um espacinho meio tal. Hoje é live em família. Live em família, ele tem, ó. Tem a haste, tá? Só que tá protegida aqui pelo plástico bolha. Tá bom? E ele tá aqui, ó. Vou botar ele agora perto aí, pra vocês poderem ver. TV Rafael Alves entrou. Seja bem-vindo. O Márcio do Palácio das Artes. Trabalho maravilhoso. Parabéns. O Isaac tá dizendo, parece que é ele mesmo, é verdade. Assustador até, né? Assustador. Teca, meu Deus! Meu Deus! Meu parabéns! Ó, aí vai ter a nova temporada deles aí, né? Agora em outubro, né? Eu acho, vai ser no final de outubro. Peneco Fazendeiro tá pedindo pra dar um oi pro Peneco aí. Oi, Peneco! Fala pra ele dar um oi pra nós. Aê, Peneco! Um abraço! E, gente, a gente vai fazer um leão. Vamos fazer um leão. Um leão que vai ficar a coisa mais linda do mundo. E a gente vai fazer... Esse a gente tem autorização pra divulgação. A gente vai divulgar o processo aí. Falta o Yoda! Ele quer que o Yoda dê um oi pra ele. Ficou muito bonitinho, né? Ficou muito bonitinho, né? Ficou muito bonitinho. E a gente tem um personagem... Vou guardar, vou guardar, vou guardar. Muito legal também. Que parece... Que lembra um determinado personagem. Que a gente não pode falar. Que é fantástico, né? Que é fantástico. Não pode falar. Marquinhos Araújo, seja bem-vindo. Outra cabecinha assim. Isso. Aí! Ó, temos um participante aqui. Aí, ó. O pessoal participando. A Flávia segurando o Yoda. Ó, o Cuscus Palhaço entrou. Seja bem-vindo. Muito legal. E o café da gente continua. O cafézinho no final da tarde. Eu só não tenho... Bom demais. Vocês têm alguma... Pergunta. Mais alguma pergunta pra fazer? Porque senão a gente já vai encerrar. Mostramos o Baby Yoda. Olha lá. O Baby Yoda tá olhando pro teto. Ele tá conhecendo a casa, né? Tá conhecendo a casa. Que graça. Coisa linda. Já. Já criamos. Vocês já criaram algum fantoche inspirado em uma celebridade? Já. Mas a gente não pode contar. Só que a gente não pode falar. A gente não tem autorização. Isso é um respeito que a Zucco Puppets tem com o nosso cliente. A gente dá para o cliente a liberdade de dizer se a gente pode ou não publicar. Obviamente, mais cedo ou mais tarde, esse fantoche vai aparecer na mídia. E aí, a partir desse momento, a gente pode comunicar que foi feito pela Zucco Puppets. Mas, infelizmente, a gente não tem autorização ainda. Sigilo profissional, né? Sigilo profissional, é. De falar. Mas já fizemos sim. Fizemos e ficou lindo. E, se Deus quiser... Na verdade, a gente já fez mais de um. Alguns, inclusive, estão lá de fora. Mas a gente não tem autorização para estar divulgando. Sabe por quê, pessoal? Eles vão estrear, entendeu? Vão estrear, então. Vão estrear em filme, vão estrear em música, vão estrear em shows, vão estrear... Então, a gente não pode falar. A gente não pode divulgar. Porque perde a graça. Tira a surpresa, entende? É que nem esses fantoches que nós vamos começar a fazer agora. Eu não posso divulgar. Eu não posso falar para aquilo o que é. Mas que é do caramba. É uma empresa multinacional muito legal. Então, assim, a gente está muito empolgado em fazer esses fantoches agora. Porque em breve vocês vão estar sabendo quais são. Em breve vocês vão ver quem são e tal. Por quê? Porque a empresa é uma empresa... Uma empresa... Que exige o sigilo, né? É, uma empresa FODA, entendeu? É uma empresa FODA, entendeu? É uma empresa FODA, hoje, em 74, está dizendo assim... Deus abençoe meus talentosos amigos. Amém! Deus abençoe a todos nós. Amém! Amém! Que Deus abençoe todo mundo. Muita luz, paz, amor, harmonia. Saúde para todos aí. Carlanga entrou, seja bem-vindo. Alexandre Ventura, oficial, entrou. Está perguntando o seguinte... Eu queria saber se tem algum curso... A Flávia está se amarrando, brincando. Hoje à noite você tem que tomar cuidado para não levar embora. Não levar embora, é. Só que já está vendido, né? É, ela está se amarrando, brincando. Quer levar a caixa embora, viu? Cuidado. Eu já conheço ela. O Alexandre está perguntando se tem algum curso de montagem de boneco de ventura com vocês. Olha, nós criamos dois cursos até agora, né? Um que está o tempo todo, quem quiser entrar pode comprar, que é o curso de mecanismo de olhos. Esse curso, ele fica disponível para as pessoas comprarem, tá? É um curso rápido, são nove módulos, rapidinho, você aprende a fazer esse mecanismo de olhos para o fantoche. O segundo curso é esse curso que nós damos, online também, que vamos entrar na quarta turma desse curso agora. Estamos achando que parece que vai ser em novembro. Não podemos dar certeza, mas parece que tudo indica que vai ser agora em novembro. É um curso que tem 20 módulos. Não é um cursinho, pessoal, um cursinho que você, sabe aqueles cursinhos peba? Pois é, não é aqueles cursinhos peba. É um curso completo. Isso é um curso completo, deixa eu salientar aqui, é um curso completo, onde você aprende a fazer um fantoche básico, meio corpo, olho fixo, com hastes fixas nas mãos. É um fantoche meio corpo básico, tá bom? Então, eu estou... Não é muito básico não, gente, desculpa. É o básico do nosso padrão. É, o básico do nosso padrão. Deixa eu esclarecer aqui, porque, desculpa, tem básico e básico. É. O nosso é básico no padrão Zucco Babitz. É. Então, assim, a gente faz o padrão internacional, que foi onde eu aprendi com os meus mestres, né? Esse próximo curso que eu estou querendo passar para vocês, ele vai ser um pouco diferente. Eu não vou dar o curso, assim, total. Ele vai ser feito em módulos. Então, é um curso master, que é um curso que eu ensino várias formas de se fazer na cabeça. Eu ensino várias formas de se fazer um mecanismo de olhos. Eu ensino várias formas de você fazer um corpo, de você fazer o braço, de você fazer as mãos, de você fazer mecanismo fixo e mecanismo de removível. Eu ensino várias formas de você fazer o rosto de uma pessoa humana e não só um animalzinho. Eu ensino várias formas de você fazer olhos. Ou seja, nesse curso master, eu vou ensinar você a criar o seu próprio olho, a desenvolver o seu próprio olho, a criar a forma do olho que você tiver afim. Então, tudo vai vir nesse curso master, que serão em vários módulos. Então, a pessoa vai poder ter a possibilidade de comprar vários módulos. Ah, eu quero comprar o módulo 7, eu quero comprar o módulo 5, eu quero comprar todos os módulos. Aí vai ficar a seu critério, entendeu? Mas isso é um projeto para o ano que vem. Para o ano que vem, para o ano que vem. Já está acabando o ano, né? Estamos em setembro, né? Não está ainda online, então não adianta ficar perguntando. Gente, onde é que eu acho que fiz esse curso? O curso que a gente tem hoje é curso de criação de fantoche zoom no www.zucopumpets.com.br barra curso fantoche. Se você tiver interesse, vai lá, se inscreve, que assim que tiver a quarta turma aberta, você vai ser o primeiro a saber. Gente, Erenguque Kadir, congratulações da Turquia! Turquia! Aê, Turquia! Está bem-vindo! O Márcio do Palácio das Artes está aqui, o alto astral de vocês é contagiante. Ah, valeu! Valeu, valeu, valeu! Sabe por quê? Porque nós somos iguais a vocês, somos humanos, normais, entendeu? Temos problemas como todo mundo, alegrias como todo mundo, comemos como todo mundo, então assim, somos todos iguais, entendeu? É por isso. Não tem esse negócio, né? Quem foi? Gente! Essa foi boa, viu? O Feneco diz o seguinte, fala para a Isabela aí aparecer, que ela é bonita, igual pé de goiaba lotado. Vem cá, Isabela! Vem cá, Isabela, pé de goiaba lotado, vem cá! Aparece aqui, ó, aparece aqui, ó, aparece aqui, ó, bem aqui, ó, vem cá, vem cá, vem cá, filha, vem cá! Aparece as duas ali, vai lá, vai lá, vai lá, aparece as duas ali atrás. Ó, essa é a Giovanna e essa é a Isabela, eeeeee! Lá na Ritrano entrou, seja bem-vinda! Seja bem-vinda! É, e pelo... Ilha Pupile, Ilha Pupile, então, seja bem-vindo! Azadeh, a gente, Azadeh Mohamadish. Azadeh Mohamadish, é isso? Seja bem-vindo! Riz Fernando Marcelo Loda, entrou. Aê! Aqui é a Mózona, aqui é a Mózona, aqui a gente faz uma bagunça do caramba ali. Vai entrando, a gente faz, aê! Gente, é para ser descontraído mesmo, já pensou, a gente trabalha a semana inteira. Poxa! Ah, o tempo inteiro, final de semana, se a gente chegar em uma horinha que a gente está aqui brincando, conversando com vocês e se faça uma coisa chata, né? Ninguém merece. Ninguém merece, né? Aquela coisa assim, então vamos mostrar agora a confecção que foi feita. Olha o amor da criatura. Então, pô, coisa chata. É muito chato, né, Rodrigão? Muito chato, muito chato. A vida é tão maravilhosa, né? A vida é tão linda. Olha lá, a família toda! Aê! A Raika agora entrou na palma. Olha a Raika, olha a Raika, querida. Olha lá, olha lá. Momento logo. A Andréa Antolani entrou, seja bem-vindo. Momento logo. Momento logo. Momento logo. Que calor, gente. Vocês não têm noção onde a gente está. Olha, a bateria está fraca. Vocês não têm noção como aqui o Batuba está calor. Nossa, está muito calor. Bebeu e eu ainda não tirar os olhos dela, né? Né? O Alexandre está dizendo assim, Goiaba e Goiabada. KKK, agora podem usar as meninas até o fim da vida. Aí, ó. Goiaba e Goiabada. Goiaba e Goiabada. As meninas, Goiaba e Goiabada. Essa foi ótima, valeu. Isso é lógico. É mais ou menos. Você adora Goiaba, então tá com isso aí. Mais ou menos, mais ou menos, meu irmão Gil. Tem mais perguntas aí, pessoal? Está gostando das perguntas, hein? Estão bem a algum nível aí as perguntas, hein? Vai lá, manda mais outra aí. Senão a gente vai embora. Aqui, ó. Tem uma parada de coisa para a gente comer aqui. Comer queijo com Goiabada agora nunca mais será a mesma coisa. Eu não gosto de queijo. Não me julguem, mas eu não gosto de queijo com Goiabada. Nem eu. Aparece e vir. Não adianta só ver a voz, não. Eu perdi. Eles estão me ouvindo. Gente, esse cachorro é super real. É. Produção da Zucco. Olha, fizemos a produção. Parece que é real. Olha, pessoal. Olha os dentinhos dela aqui, ó. Olha os dentes. Olha que é dente dele. Parece real, mas olha, como um trabalho que nós fizemos. Vai, 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 vai. Olha a patinha. Olha a patinha, ó. Olha o bracinho. Faz do Kiko que ele fala. Vocês não veem isso aí, né? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Pergunta pra fazer. Façam aí. Nós já mostramos então pra vocês o Baby Oda, né? Dissemos pra vocês que estamos fazendo várias coisas aí. Tem um cliente maravilhoso aí, forte pra caramba, que encomendou os fantoches da Zucco. Pra que a gente possa... Pra gente estar ralando. Pra gente estar ralando, ralando. Certo, sábado, domingo, feriado. Tirando hoje que a gente também... Também eu sou filho de Deus, né? Eu e a Rússia somos filhos de Deus. E a gente veio aqui na casa desses amados amigos que a gente ama muito. Presente pra nós. Ah, legal pra caramba. E aí... Presente é nosso. Não, imagina. Presente é nosso. E aí a gente resolveu ficar esse sábado e domingo aqui. Mas segunda-feira é relação direto porque a gente tem que entregar pro pessoal da agência, né? Essa encomenda fantástica que em breve vocês vão estar vendo aí. Tá? Então é isso. Tem mais perguntas aí? Vocês vão começar a fabricar suporte para semelhar a boneca em pé? Não. Não, mas geralmente a gente fabrica os nossos próprios suportes pra colocar os nossos contorces, né? Paradinhos ali e tal. Mas... Não, a gente não vai fabricar nada não. É uma boa ideia, gostei. Gostei da ideia, hein? Gostei da ideia. Fabricar uns suportezinhos assim e tal. Vamos ver com ela aqui. Que é a carcamana aqui da grana é ela. Se ela achar que não vale a pena, não adianta que não sai suporte e coisa. Se ela falar assim... Hum... Eu acho que dá lucro. Aí ela vai e faz. Entendeu? É assim. Aqui é a carcamana, bicho. Ricardo, não me bate? Com certeza. Todo dia. Aí, ó. Todo dia. De manhã, tarde e à noite. Tá vendo? Eu falo pra vocês. Vocês não acreditam em mim. Tá? É. Ó, Isaac Gabriel entrou. A Zama Pulpates entrou. Oi, Zama. Olá, Zama. Seja bem-vinda. Samuel Santana. Gente, mas vocês tem que entrar às sete horas. Ah, desculpa. Vocês tem que entrar às seis horas. Dois às sete. Já tá quase acabando, poxa. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Ó, pra quem não viu, esse aqui é o Bebi Oda que vai pra Israel, que tá na mão da Flávia. Olha lá, a Flávia segurando o Bebi Oda. Tá se amarelando em fazer, segurar o Bebi Oda. Esse plástico bolho aí é só pra proteger a haste, tá bom? A tinta da haste, que já viu, né? Chegar no cliente com a tinta descascada é chato, né? A Zama tá dizendo lindo. Aí! Moçete 98 entrou. Oi, Moçete! A partir daqui a quinze dias tem larga de novo. Gente, vamos combinar? Seis horas. Todo mundo aqui pra gente participar desse momento gostoso. Vamos agradecer aqui aos dois clientes que entraram, que deram os seus depoimentos, a Ana e o Edu. Muito obrigada pelo carinho. Obrigado, Ana. Obrigado, Edu. Muito obrigada pelas palavras. Com certeza nos motiva cada dia a fazer trabalhos melhores, a buscar incessantemente agradar o nosso cliente. Com certeza. O Edu Bonecos, o Edu Bonecos, oi, pessoal, você entra, sai, entra, sai. Seja bem-vinda, Edu. É que a minha bateria tá quase acabando. Se eu parar de responder, já sabe o que aconteceu. Aí a gente para a live, não tem nada não, aí acaba a live. Tá tudo certo. Essa live hoje é uma live maravilhosa, diferente, né? Uma live diferente. Uma live família. Live família, é. Vou botar assim, live família tá junto. A família de cá, com a família de lá. Exato. A nossa família com a sua, né? Isso aí. O que mais? Última pergunta, hein? Última pergunta. Cati Flor, Cati Flor, Cati Mia, seja bem-vinda, ela entrou, beijo pra você, já conheceu algum, já aconteceu algum acidente danificar de fantoche? Estava pronto para entregar ao cliente, já. Já, já, já aconteceu de tudo. É por isso que a gente pede um prazo maior para o cliente. É, porque às vezes você pode estar aqui, tá aqui brincando de bobeira, de repente respira um café, puff, no tecido do boneco. Aí você fala, nossa, e agora? Essa ideia, a gente tem um prazo e tenta entregar antes, porque eventualidades acontecem, já aconteceu com a gente, então a gente se programa. E outro, o cliente fica muito mais satisfeito quando a gente entrega antes do prazo. Nós nunca, nunca entregamos um fantoche atrasado, graças a Deus, e foi tomada, que continue assim, nem um dia de atraso, nunca. Porque assim, a gente tem a confiabilidade do nosso cliente em saber que se a gente disser que vai fazer, a gente vai fazer, ele vai receber na data. Eu faço, eu me entrego na data ou até antes, eu gosto de entregar tudo antes, mas eu falo pro cara, né? Eu falo, ó, só daqui a tantos dias. Oh, Cleiton! Ele não tá aqui, mas tem um Samuel Santana, diz, quem me falou de você foi Cleiton Passos, gente do coração. Pô, o Cleiton é irmãozão, gente boa demais. Cleiton fez com a gente a turma do Frederico, com cinco personagens maravilhosos, ele desenhou os personagens, nós produzimos. É, nossa, é muito legal. Me virou um irmão, um amigo, a gente ama de paixão o Cleiton, muito obrigada. Se você é amigo do Cleiton, a gente fica muito feliz com isso. Silvana Bela, um abraço. Zuko, estuda o encontro dos bonequeiros, olha. É, tem que estudar isso aí, hein? Isso é legal, hein? O encontro dos bonequeiros, hein? Será que eu tenho moral pra armar esse tipo de coisa? Eu tenho um certo receio, porque eu não sei se eu tenho muita moral pra armar um encontro de bonequeiros. Não, tem que sobrar, tem que sobrar, que sobrar. Porque tem muito nego fera aí na onda, aí eu falo assim, cara, quem sou eu pra armar? Eu sou nada, não sou nada. Gente, vamos dar um oi pra Argentina. Argentina! Silvana Bela. Aê, Silvana! Beijo grande. Ó, pessoal do Peru, Argentina. Noruega, não foi? Turquia. 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 Olha quanta gente de fora também. Lucimara entrou, seja bem-vinda, Lucimara. Aê, Lucimara! É, o Edu tá dizendo assim, eu entrei sem querer. E aí, vocês vão ficar só olhando pra câmera? Não vão comer essas comidas, não? Pô, tô comendo pra caramba! Gente, eu brinco pra que come assim, meu irmão. Olha, mostra o bolo que tá pra ele. Eu não percebi, eu ia passando por cima da mesa. Exatamente, olha aqui, olha isso aqui. Olha esse bolo aqui. Olha isso, foi assim. Daqui a pouco ele não consegue mais passar na porta, não consegue saber fantoche. Consegue mais. Ó, tem um queijinho aqui também, ó, se você quiser, ó. Tem um queijinho aqui. Não é cenário, né? Não é cenário, não. Não é cenário, não. Não é cenário, não. Ó, queijinho aqui, ó, maravilhoso o queijinho. Paulo Sauer, seja bem-vindo. Fuele, seja bem-vinda. Gente, vamos entrar às seis que eu quero falar com todo mundo. Sabe por quê? Eu vou ser sincero com vocês. Eu vou ser sincero com vocês. Por que a Rússia tá querendo, entendeu? Acabar logo às sete horas da noite. Eu vou ser sincero. Você vai contar real? Vou, vou, vou. Não, tá, vamos com ela. Ela tá querendo andar de yate, pessoal. Tá entendendo? Então, assim, ela tá doida pra acabar isso aqui, pra pegar pra gente andar de yate. Entendeu? O yate do Ricardo é um yate pequenininho, humilde, entendeu? E humilde. Só dá cinco famílias dormindo dentro do yate. É uma coisinha. Obrigado, meu, pelo yate. É o yate. Tô coisando. Vem, acabei de ganhar o yate. Ela tá doida pra andar de yate, cara. É por isso, galera. Entendeu? É por isso. Nem bote o tempo. Se eu pudesse, meu dinheiro desce. Como diz a minha mãe, é melhor eu ouvir isso do que ser surto. A verdade é essa. Quer andar de yate, tá? Ela tá zoando com vocês. Eu tenho aquele tênis yate, cara. Sério. Gente, então acho que a gente vai encerrar. Então, gente, é. Vamos encerrar, então. A gente agradece o carinho. A graça do yate ninguém merece, né? A Rose tá louca pra andar de yate logo, hein? Alá, 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 alá. Vamos dar um tchau coletivo pra todos. Enquanto tá todo mundo acenando, eu vou perto da câmera aqui pra poder desligar. Grava, grava, grava. Eu vou gravar, eu vou gravar. Pra poder desligar, beleza? Um beijo pra vocês. Edu Maneto, eu tô me ganhando, beijo. Um beijo pra vocês. Até 15 dias, daqui a 15 dias, 6 horas da tarde, hein? 6 horas da tarde. Beijo pra Argentina. Beijo pra Turquia Turquia Peru Brasil Tchau gente Estados Unidos Tchau gente Até a próxima, até daqui a 15 dias Tchau, tchau Valeu